Toma! Nossa, eu fui muito flex agora, tá? Não sei! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu suponho, nesta quarta-feira inicia o patch 11.24. Patch esse que vai ser gigantesco. E já adianto pra vocês que, na minha opinião, foram muitas mudanças positivas. Eu tenho alguns contrapontos, mas de forma geral parece ser um patch muito promissor. Vai ser um patch gigantesco e vale lembrar que esse patch vai durar 4 semanas por conta dos feriados, das épocas festivas que nós estamos entrando. Então, vamos torcer pra que seja um patch bom, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui uma análise sobre cada ponto, o que eu acho que é importante. E no finalzinho, dar um review de como eu acho que o meta deve se estabelecer, beleza? Peço, por favor, que se você gostar, você deixe o seu like, se inscreva no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, galera, primeiramente, temos uma mudança muito importante de aprimoramentos. Da última vez eu tinha pulado nessa parte, mas aqui nós temos um ponto muito importante, que são os aprimoramentos relacionados às sinergias, às características. Esses aprimoramentos, galera, de forma geral, eles eram muito ruins de você pegar no começo, porque obrigavam você a forçar uma composição. E muitas vezes você não tinha nenhuma peça daquela sinergia, e você pegava e você jogava, basicamente, o começo da partida sem aquele aprimoramento. Quer dizer, sem usar aquela sinergia daquele aprimoramento que você pegou. Pra contrapor um pouco isso, pra resolver um pouco esse problema, de forma geral, agora esses aprimoramentos de sinergias, eles vão vir com um bônus a mais. Então vocês podem ver aqui que nesses aprimoramentos de Tire Prata, por exemplo, quando você pega do coração assassino, você vai ganhar um Talon, ou seja, dois de gold, entre aspas, ou então uma peça de assassino. E assim vai funcionando pra todos os aprimoramentos de sinergias. O Brutamontes, de característica prata, vai te dar um Trando. Desafiante vai te dar um Warwick. Que seriam as peças mais importantes, entre aspas, digamos assim, dessas sinergias que vão te ajudar a estricar no early game. Acho isso muito positivo pro jogo. Ainda tem aquele problema de, pô, mas aí você já vai ter que decidir a sua composição logo cedo. Mas é importante que esses aprimoramentos existam, principalmente pra galera low elo, porque eu acho que é um caminho muito importante, muito básico pra você aprender sobre o jogo, tá? E isso vai dando continuidade no Tire de Ouro também dos aprimoramentos, só que daí, a partir desse momento, você ganha bonecos de custo 3, de forma geral. Você ainda pode ganhar bonecos de custo 2, né, vocês estão vendo aqui. Mas você pode ganhar o Echo, você pode ganhar a Leona, você pode ganhar o Zaki. Sempre vai depender da sinergia que você pegar. E nós temos também o Tire de Prismático, que vai garantir características únicas, a partir do momento que você pegar. Eles mudaram o nome, né, de Alma pra Coroa, isso aqui é irrelevante. Mas que agora vai garantir características únicas e alguns aprimoramentos também vão dar dinheiro, que nem vocês estão vendo aqui. Quando você pega a Alma do Mecanizado, vai conceder 8 de Ouro bônus, a Alma do Encantador vai conceder 8 de Ouro bônus e assim por diante. Acho isso uma mudança muito inteligente e que com certeza vai deixar o jogo um pouquinho mais dinâmico na sua tomada de decisão com relação a qual aprimoramento pegar. Porque de forma geral, esses aprimoramentos de sinergia, você basicamente tinha que ignorar eles. Você nunca queria optar por eles, tá? Então essas mudanças começam sendo um ponto positivo pra mim, na minha opinião. Vindo agora das grandes mudanças que nós teremos no patch, nós vamos ter as mudanças aqui nos aprimoramentos. Eu não vou falar de cada um porque eu acho que vai ficar muito longo, mas nós temos alguns muito importantes que tivemos mudanças. Como por exemplo, o Coração de Inovador, que era um inovador a mais, ele não pode mais aparecer na primeira escolha do aprimoramento. O que diminui potencialmente em bastante o nível de snowball dessa composição, que tinha o early, o mid e o late game muito forte. Então ela só pode, a alma de inovador, que seria o que dá duas das sinergias, só vai poder aparecer como terceira escolha do aprimoramento, que essa seria o que dá duas das sinergias de inovador. Então fica muito mais difícil você encontrar o dragão no meio de jogo. Não vai mais acontecer, provavelmente, né? Aquele dragão que você encontrava, sei lá, no 3-5, no 3-2, isso provavelmente vai se tornar muito menos viável. Nós temos mudanças em outros aprimoramentos, agora a marcha do progresso, que era aquele aprimoramento que você ganhava experiência, ele só pode aparecer como primeira escolha. Lembra sempre que é, eu sempre falei, você nunca queria pegar aquele aprimoramento, a menos que ele aparecesse como primeira escolha na rodada de aprimoramentos. Eles decidiram mudar para a tire prismático, só que agora dá muito mais experiência. Em vez de 4, vai dar 5. Então isso aqui é uma mudança bem interessante, tá bom? Isso aqui é bem legal, porque agora sim fica muito mais viável se vocês forem fazer as contas, vocês vão perceber isso. E aqui nós temos mudanças em outros aprimoramentos, que eu não vou ficar, porque eu não vou ficar enfatizando muito. Vou deixar o patch notes na descrição ou nos comentários, porque isso aqui não muda muito com relação ao jogo, os outros aprimoramentos, esses são os pontos principais, e já é um patch muito grande, tá bom? Indo agora, de fato, para as características, nós temos mudanças muito importantes, que com certeza vão impactar no meta, tá? Primeiramente, nós temos um nerf em desafiantes, desafiantes 4 e 6, principalmente, em 8 também, mas 4 e 6 é o mais comum, né? E isso aqui é muito importante. Primeiro porque o midgame de desafiante com Samira era muito forte, você conseguia dar muito 100x0 nas pessoas com 4, 6 desafiantes, e isso era realmente muito injusto, você não tinha chance de contra-atacar isso, e você acabava tomando 100x0, e era muito snowball. Um outro ponto é para nerfar diretamente a composição do Ione, para quem não sabe, a melhor forma de rodar Ione no meta atual era com 6 desafiantes, tá? Então isso aqui é um nerf direto, na transição da composição e também na composição em si. Nós temos um rework, galera, muito importante em Kintech. Para quem não sabe, agora o Kintech vai parecer mais ou menos como divino, digamos assim, para quem jogava setes anteriores. E em vez de ter mudança na duração do Kintech, agora o Kintech vai durar sempre o mesmo tempo, 8 segundos, e a mudança vai ser com relação aos valores. Acho isso muito interessante, eu sempre falei isso nos meus pontos, porque basicamente as lutas no final da partida nunca duravam muito tempo. O que fazia não valer tanto a pena assim é 5 Kintechs. Eu sempre queria 3, porque 4 segundos era mais do que o suficiente para ele gerar o impacto. Com isso, fica muito mais interessante você rodar 3, 5, 7, quanto mais Kintechs, melhor de forma geral. Então o que mudou? Agora ele sempre vai durar 8 segundos, não vai ser mais 4, 8, e assim por diante. Só que nós temos mudanças na velocidade de ataque e também na regeneração de vida. Agora, com certeza, ficou muito mais interessante você rodar Kintech com mais sinergias. Então você vai querer provavelmente que a composição do Urgot vai ser 5 Kintechs mais 4 Brutamontes ou algo do tipo. 3 Kintechs deixa de ter tanto valor assim no late game especificamente, mas no mid game ele continua bem interessante. Temos mudanças também em inovador, tá galera? Principalmente no inovador do urso mecânico não é muito relevante, mas é o efeito para a equipe de poder de habilidade de dano de ataque, que é a habilidade do urso, vai de 25 para 20, tá? E nós temos um nerf, isso aqui sim é importante, do dragão mecânico no efeito para aliadas de dano crítico, vai de 75 para 40%, que era um valor realmente muito alto. Não acho que a composição acaba, acho que ela continua muito forte e justamente por isso que eu acho que foram mudanças muito interessantes, tá bom? Um nerf em mutante no buff de adrenalina, que é aquele buff que tem chance de dar outro ataque adicional. É um buff, na verdade, né? Que vai de 33 para 66 para 40 para 35. Esse provavelmente era o pior buff do mutante. Vamos ver como é que ele fica agora, tá? Temos uma mudança em 4 e 6 mecanizados também. Acho que essa mudança é bem importante, porque quando roda mecanizados você simplesmente quer rodar 2 sempre, mas não sei se isso resolve o problema, porque o principal problema de mecanizado é que você nunca quer rodar as peças porque elas não comunicam entre si. Normalmente você quer a Oriana mais um mecanizado. Então Oriana mais Jin, Oriana mais Camille, vai depender da composição que você tiver. Vamos ver se isso resolve um pouco o problema, tá? Talvez com a composição de inovador, agora acontece de você rodar Oriana, Jin, Zillian e mais uma espátula de mecanizado ou algo do tipo, tá bom? Indo agora para os campeões de Taerun, nós temos um nerf no Garen, dano com base na vida perdida de 20% para 15%, nerf direto na composição do Garen 3 estrelas, né? Nós temos uma mudança na Katarina aqui que não me agrada na verdade, eles nerfam um pouquinho todos os valores de dano da Katarina, só que o problema é que o nerf na Katarina 2 estrelas, que para mim era o principal problema da composição. O problema da comp, na verdade, galera, é que o midgame dela era muito idiota, você roletava no 3-2 para uma Katarina 2 estrelas, ela te estabilizava infinito e basicamente você dava 100-0 em todos os oponentes no midgame. Isso é muito quebrado, muito forte e eu não acho que isso vai mudar com uma redução de apenas 25 de dano, tá? Esse nerf na Katarina 3 estrelas é relativamente pesado, mas o midgame dela, na minha opinião, continua extremamente forte, o que, ao meu ver, é uma mudança assim, que não vai resolver muito o problema da Katarina, tá? Acho que essa é a minha principal queixa desse patch aqui, tá? Temos uma mudança no Trandol, nerf pesado no Trandol, uma redução na velocidade de ataque dele de 50% para 25%, o que é um valor muito alto, e também no roubo de dano de ataque, nós temos um nerf no Trandol 2 e 3 estrelas, tá? Acho que o Trandol continua um forte holder, mas com certeza a composição de Trandol 3 estrelas deixa de acontecer aqui, tá? Eu acho bem difícil de acontecer um Trandol 3 estrelas com um nerf pesado desse, mas vamos ver se a gente está errado ou não. Nós temos mudanças muito importantes nos campeões de Tire 3, o Shaco vem de um buff pesado para ver se o Shaco entra de vez no meta, buff na vida dele vai para 700, buff na mana dele vai para 80, ou seja, ele precisa de um hit a menos para ultar agora, o que é bem impactante isso, e também nós temos um buff no dano base da habilidade dele, um buff em todos os níveis do Shaco. Acho que se o Shaco não entrar para o meta agora, ele não entra nunca mais, tá bom? Um nerf muito importante na Vex, que era com certeza o custo 3 mais quebrado do patch atual, porque ele entra também naquela lista de 100-0, a mesma coisa da Samira. A Vex tanca tanto o time oponente que ninguém consegue passar por ela e o oponente sempre tomava 100 de dano nos rounds 3-2 e assim por diante. Então nós temos um nerf, principalmente no escudo dela, um nerf bem pesado em todos os números, em todas as estrelas da Vex e também um nerf no dano dela. E também o adicional acumulativo de escudo depois dela ter destruído, o espaço vai de 25% para 10%. Então esse aqui é um nerf muito importante e justíssimo na Vex, tá? Então eu estou bem feliz com esse nerf aqui, porque realmente foi muito merecido. Quando a gente fala dos campeões de Tire 4, nós temos um buff pequeno na Fiora, interessante para ver se ela aparece aí um pouco no meta. Fiora aqui está atualmente sendo vista como segundo Carrier, nunca como composição principal. o dano de ataque dela vai de 70% para 75% e também o escalonamento dela de 160% para 170%. Não acho que seja suficiente, mas vamos ver aí como que a Fiora vai se comportar no meta. Nós temos um balanceamento no Jin, eu acho que é nem nerf nem buff. Agora o Jin ulta mais cedo, de 0,80 foi para 0,70 a mana dele, enquanto nós temos um nerf no dano de ataque dele de 5% e também um nerf no escalamento do dano de ataque da habilidade dele, principalmente no Jin, duas estrelas, tá? Então aqui nós temos um nerf em um ponto e um buff em outro, por isso que eu considero de certa forma um balanceamento. Temos um pequeno nerf na Lux, que é a mana que você restitui quando você abate uma unidade de 30% foi para 20%. Não acho que isso tira a Lux do meta de forma nenhuma. Agora sim, nós temos um buff muito interessante na Orianna, que a mana dela para ultrar agora vai ser bem antes, ela foi de 80% a 180% para 50% a 140%, o que na minha opinião começa a se traçar um desenho de uma possível Orianna que é R com o Shojin, rodando numa composição de inovador, algo do tipo assim, tá? Nós temos uma redução no atordoamento dela de 1.5% para 1 segundo. Um buff no Sion que na minha opinião não muda muito, 100 de vida adicional para ele, e um aumento na duração do atordoamento do Sion, 2 e 3 estrelas, tá? Acho que o Sion vai continuar uma peça bem esquecida no meta aí, porque o dano dele está muito, muito, muito baixo. Temos um buff aqui que eu acho que é bem perigoso, mas que vai acontecer, que é o buff na Akali, que foi de 800 para 850 de vida, a Akali, que na minha opinião na compa de Transgressor já vem muito forte. Não acho que vai ser um buff muito, muito, muito quebrado, mas me dá um pouco de medo, tá? E um dano dela muda aqui na Akali uma estrela principalmente. Então assim, na compa de Transgressor a Akali já é mais do que meta, ela é muito forte. O problema é que a Akali só roda quando você tem Transgressor rodando na sua composição principal e você tem itens específicos para ela. Talvez seja por isso que eles estão decidindo buffar, tá bom? Nós temos um nerf, na verdade um balanceamento, mas um nerf na composição do Galho AD. Eu gravei sobre ela aqui no YouTube alguns vídeos sobre essa composição que era o Galho usando o Gumi, né? E claramente ele não foi feito para aquilo, mas então eles vão tentando nerfar um pouco esse viés e tentando deixar o Galho um pouco mais tanque. A vida dele foi de 1800 para 1900, o dano de ataque dele é nerfado de 150 para 120 e também o dano da entrada dele começa a dar um pouco mais de dano. Então eles nerfam um pouco o auto-ataque do Galho enquanto deixam ele um pouco mais tanque e fazendo com que ele dê mais dano AP. Então é mais um balanceamento aí para ver se nerf um pouquinho a composição do Galho de Gumi. Um nerf muito merecido no Jace, eles vão nerfar a resistência do Jace em contraponto vão buffar o dano que ele dá, então a resistência à armadura dele é nerfada em 10 e também a quantidade de escudo dele é bem reduzida de 400, 600 foi para 350, 500 e em contraponto ele vai ganhar um dano de ataque pela forma de canhão dele, que seria a forma ranged dele, foi de 35, 60 para 45, 70. Então nós temos um buff no Jace ranged enquanto nós temos um nerf no Jace melee, o que na minha opinião é mais do que justo nesse caso, tá? Aqui nós temos uma mudança na Jinx, particularmente eu não concordo muito, eu acho que a Jinx 1 já é muito fraca, então nerfar a Jinx como um todo, que seria isso aqui de nerfar a velocidade de ataque dela não é muito justo e para mim a única coisa que precisava de nerf era a Jinx 2 estrelas, tá? E eles realmente vão fazer aqui, né, no escalamento de dano de ataque de 210 vai para 200, mas tenho medo da Jinx 1 ficar um boneco praticamente inutilizável, certo? Temos mudanças importantes no Victor onde a mana dele é aumentada para 10, só que em contraponto também, né, na verdade, o dano do raio dele é nerfado em 350, 450 para 325, 425, acho que agora mais do que nunca, agora que o Victor vai demorar um pouco mais para usar o ultimate dele, é importante que você tenha dois tins de gota nesse Victor, então a Shojin mais o Arcanjo provavelmente vão ser os itens mais importantes que você deve querer rodar nesse Victor, tá? Aqui, na minha opinião, nós temos a mudança mais importante desse patch, na verdade eu não sei qual é a mudança mais importante porque tivemos muitas, por isso que eu estou falando que o jogo vai dar uma virada de pé à cabeça, mas essa mudança aqui vai impactar muito no jogo, buff azul que era provavelmente o pior item do set, porque não tem peças que utilizam ele muito bem, eles tentam adaptar esse buff azul e agora vai conseguir ter 20 de mana inicial, então acho que a forma de você pensar para esse item vai ser aquelas peças que tem ultimates muito impactantes e que você quer que utilize esse ultimate logo cedo, campeões como, por exemplo, a Orianna, talvez o próprio Victor, a Yumi e assim por diante, talvez utilizem esse buff azul, essa mana adicional que ela recebe desde cedo, lembrando que a gota, o buff azul no caso já são duas gotas, então seria 30 de mana mais 20 de mana adicional o que acaba sendo muita coisa, certo? Temos um buff no coração congelado que na minha opinião totalmente desnecessário, o coração congelado era um item muito forte na minha opinião, principalmente no eco e outros campeões, até mesmo na linha de frente às vezes estava interessante, que é um buff de 10%, estou totalmente desacordo com esse buff, mas vai acontecer e tenho medo de ser muito quebrado o eco de coração congelado, tá? E essas foram as grandes mudanças que nós teremos no patch. Agora entrando nas pequenas mudanças, eu vou pular isso aqui de aprimoramentos, tá? Porque senão vai ficar realmente muito longo, vamos falar sobre as sinergias. Acadêmico eles vão dar um balanceamento, onde vai mudar muita pouca coisa, tá gente? Buff em 4 acadêmicos e um nerfzinho em 6 com relação ao dano e poder de habilidade adicional, nós temos uma mudança em arcanista, que é o poder de habilidade que você dá para a equipe, vai mudar para 8 arcanistas só, então mudança bem irrelevante, e um nerf em 4 arcanistas, que é o poder de habilidade total de 65 vai para 60. Brutamonte 6 toma um buff importante, porque Brutamonte 6 depois do nerf estava bem inutilizável, e Imperial, eles tentam trazer cada vez mais esse Imperial para um possível meta, por isso que eu não vejo acontecendo, que é o dano adicional de não tiranos vai de 0,50 para 0,75. O problema é que Tirano só tem dois campeões que dão dano de fato, que é a Samir e o Talon, então eu não vejo nunca 5 Imperiars funcionando, a menos que você tenha um cenário muito específico de espátula e assim por diante. Temos um nerf em 7 transgressores, que para mim era a sinergia mais quebrada quando você tinha 7, a composição de 5 para 7 era um gap assim bizarro de forte. Eles nerfam, disse a resistência de, na verdade eles buffam a resistência de 50 para 60, mas eles nerfam o aumento de armadura resistência e vampirismo de 50% para 33%. Então esse nerf aqui para mim, na minha opinião foi justíssimo e eles decidem buffar cano duplo, na minha opinião 4 cano duplos é bem forte, principalmente quando você tem uma espátula ou algo do tipo de 30 para 40 de dano de ataque adicional e tem 60, 80 também, tenho um pouco de medo desse buff aqui, principalmente na composição do Urgot. Temos um nerf na Camille, justíssimo, nerf no Darius também justíssimo e um balanceamento no Caçadinho, que agora sempre o aumento de custo de mana vai para 50%. Fiquei surpreso que o Caçadinho não tomou nenhum nerf na verdade, acho que o escudo dele está muito alto, o Caçadinho está uma peça de muito valor no meta atual. Um nerf no dano do Blitz 3 estrelas, justo, um balanceamento no Kog, onde eles nerfam o Kog 3 e buffam o Kog 1 e 2, na minha opinião, justo, porque o Kog 1 e 2 como holder é uma péssima peça e isso não deveria acontecer e eles fazem um intervalo entre a conjuração e o atualamento da Zyra ser levemente reduzido, provavelmente para a Zyra errar menos ultimates, tá? Eles buffam o Shogaf totalmente sem sentido na minha opinião, pô, pelo amor de Deus, o Shogaf é uma peça totalmente presente no meta, não faz sentido nenhum você buffar ele, na minha opinião. Eles nerfam o Echo, justo, o Echo que era a peça mais flex do meta atual, para 35, 40 de velocidade de ataque adicional e o Echo 3 também, né? De 75 para 50. Eles nerfam o Heimer 2 e 3 estrelas, para mim o Heimer 2 estava ok e o Heimer 3 era muito quebrado, mas enfim, eles nerfam um pouco o dano de enxame de mísseis. Nerf na Lissandra muito importante, A Lissandra que era provavelmente a peça mais utilizada aí para aplicar Morello no meta atual, lembrando sempre que a Lissandra também reduz o dano de ataque do time oponente de 250 para 350, 225, 300, 575, 500. Então é um valor bem justo, junto com o nerf na cura do Taric que estava precisando, Você normalmente optava o Taric em vez da Seraphine quase sempre, muito se deve à sinergia do Taric, mas também porque ele estava tendo muito valor. Então eles nerfaram um pouco o valor da cura desse Taric. Nerf na Samira para nerfar um pouco o mid-game da composição de 80 para 75 de dano de ataque, um buff no Urgot bem interessante de 0,60 para 0,50 para ultar e realmente o Urgot muitas vezes demorava bastante para usar o Ultimate e nós temos também uma mudança no dano de ataque do Ione de 80 para 75. Vamos ver se o Ione vai continuar bem presente no meta como ele estava antes ou não. Centeliônica toma um nerf do multiplicador de mana de 225 para 200%. Isso aqui vai mudar pouca coisa, eu acho. Então esse aqui foi o patch, galera. O que vai mudar? Bom, composições de Slow Hold. Nós temos um nerf na composição do Garen, nós temos um nerf na composição da Katarina que talvez seja só como holder, nós temos um nerf bem pesado na composição do Trundle e nós temos o aparecimento de nerfs muito importantes em peças que estavam muito quebradas como por exemplo a Vex, a Katarina, a Alessandra, o Echo e assim por diante. Então vai mudar muito do midgame na minha opinião. O early midgame eu acho que esse é o ponto mais interessante e nós teremos composições sendo adaptadas. Kintech, por exemplo, é uma composição, tem que ver como que o Jin vai ficar no meta, a Lux com o nerf da Vex se vai continuar com seis arcanistas ou não. Então eu acho que o meta vai mudar totalmente, tem que ver como que o Chaco vai se comportar no meta agora com esse buff. Acredito que seja realmente o momento desse Chaco aparecer e principalmente as mudanças de aprimoramentos. Eu acho que isso vai mudar totalmente o jogo para você ter a sua tomada de decisão de qual aprimoramento está valendo a pena. Se vale a pena você pegar um aprimoramento de sinergia para comentar uma composição cedo ou não, tá? Mudanças importantes em lendárias também. O Victor é uma mudança muito importante. O Jace, Melee também com esse nerf. Vamos ver aí o que vai ser. Esse buff azul vai impactar bastante no meta também. Mas de forma geral eu acho que o meta deve se estabelecer com campeões de custo 4. Eu, para esse primeiro dia apostaria em composições como por exemplo Urgot, 5 Quintex 4 Brutamontes composição do Jin composição da Lux composição de Inovador e assim por diante eu acho que deve ser as comps mais relativamente estáveis do meta pelo menos nesse primeiro momento, tá? De certa forma eu considero um patch muito positivo só tenho um pouco de medo porque vai ser um patch de duração de 4 semanas. Então vamos torcer aí por favor junta as mãos aqui junto comigo vamos torcer para que seja um patch muito bom e positivo para o nosso TFT beleza? Espero que vocês tenham gostado galera, foi um vídeo longo mas é porque é um patch longo se vocês gostaram não esquece de curtir se inscrever no canal tamo junto é nóis! tchau! 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 Obrigado.